Música Bem amigos da Rede Globo, daqui a pouco todas as emoções Super clássico, o maior clássico de rivalidade e importância do futebol mundial Música Aí, autorizado, roubou a bola Tem muita coisa pra acontecer, depois a gente fala dos números, do fantástico equilíbrio que existe nos números Meteu pra aqui, grande lance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooool O jogo dentro daquilo que se esperava, muito equilíbrio, cruzamento, olha o que aconteceu Nossa, a possibilidade de nós temos que passar ainda os jogos Cruzamento São ali ó, o número de chão da marcação, aí vão tocar o primeiro O maior time da história da Champions Pediu uma noite mágica, o beijo e vem Cristiano Moná E aí galera, aquele que tiver, que seja melhor do que a gente, vem e ganha da gente aqui Por enquanto aqui a gente, somos os melhores aqui da região, são bem Aquele que for o melhor, a gente tira o chapéu, tamo junto É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis